Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, namastê, bom, agora nós vamos conversar um pouco sobre durante toda essa história dos discos voadores, desde 47 até os dias de hoje, como a comunidade científica, ela via o fenômeno ufológico. Eu vou contar uma história para vocês, real, uma história real, aconteceu nos Estados Unidos, todos vocês, quem daqui não assistiu o projeto Blue Book lá? Não assistiu? Vocês assistiram? Assistiram? Então todos vocês devem conhecer o J. Allen Heineck, o famoso cientista astrônomo que participou do projeto Blue Book, certo? Então mais do que nunca ele é o cara envolvido, era um cientista envolvido com a pesquisa UFO, lógica, nos Estados Unidos. Então, o Heineck, depois que saiu do projeto Blue Book, acabou tudo isso aqui, lá na década de 70, ele escreveu um livro com o seguinte tema, Ufologia, um estudo científico. E, praticamente eu acho que o único livro de Ufologia que ele escreveu, lá você vai ter aqueles métodos, contato tipo 1, 2, 3, sabe? Quinto grau, né? Ele faz uma abertura, presta atenção, no livro, o primeiro capítulo do livro, tem como título, a gargalhada da ciência. O Carlão, a gente tem o livro do Heineck aí, Carlão, na biblioteca nossa? Tenta depois dar uma pesquisada lá, se a gente tem. Ufologia, um estudo científico, do J. Alan Heineck. Mas está escuro lá, acende a luz, senão a gente não vai enxergar. Bom, eu tinha, sempre tive, sempre tive, eu fui produzido para o português, tudo. Bom, o Heineck esteve no Brasil, ele esteve no congresso de ufologia umas duas vezes, lá em Brasília, inclusive. A gente chegou a bater um papo com ele, a gente conheceu ele pessoalmente. Bom, por quê? O que tinha nesse primeiro capítulo a gargalhada da ciência? O Tânio vai contar a seguinte história, presta atenção. Ele diz que ele foi num congresso de astronomia, um congresso no final de semana, que era a abertura da sexta-noite, foi num hotel de luxo, lá na Califórnia e tal, né? E o congresso ia sábado e domingo, o dia todo e tal, e era a abertura com coquetel na cobertura desse hotel. E olha só, tinha mais de quatrocentos astornos de todo o país e internacional. Teve a cerimônia de abertura e tal, estava tomando coquetel, fazendo aquelas coisas todas. Entra um indivíduo correndo, vai lá no microfone e fala a seguinte palavra. Pessoal, pessoal, olha, lá fora tem um objeto muito esquisito, muito estranho, luminoso, fazendo evoluções estranhas do céu. Vocês não querem ir lá para ver o que é? Ele falou que ele via todos aqueles grupinhos de cientistas, conversando, todo mundo olhou um para o outro e deu aquela risadinha. Ninguém foi lá fora para ver o que é que realmente existia, tinha. Somente ele, que estava todo envolvido, que sabia da ufologia, foi lá fora, olhou e realmente tinha um objeto muito estranho, fazendo evoluções que nem ele conseguiu explicar o que era. E ele concluiu que era o Rovni, um orfão. Então, ele fala, ele fala assim, um cientista, a primeira coisa e a característica de um bom cientista é ser curioso. Se ele não for curioso, ele não serve para ser cientista. A pergunta é, por que só eu saí lá fora para ver aquele objeto? Exatamente pelo famoso preconceito da ciência. A ciência, ela é extremamente preconceituosa contra o fenômeno UFO, porque na cabeça de todos os cientistas e de todos os astrônomos, jamais, para essa atenção, jamais, um extraterrestre, um disco voador, poderia estar aqui na Terra. Está ok? Porque todos os cientistas, unanimemente, são burros. Olha o que eu estou falando. Está? A maior parte dos cientistas são intelectualmente burros. Eles usam linguagens extremamente sofisticadas, matemáticas, símbolos, para falar um monte de merda. Principalmente quando não discutir vida após a morte. Esses cientistas, esses psicólogos, psiquiatras, ateu, materialista ao extremo, vai criar essas putas teorias mais babacas impossíveis do que essa história do inconsciente coletivo, Jung, impá, essas teorias psiquiátricas, que não passam de um monte de merda. E na física também, os cientistas nossos acham que a física acabou. Que não existe mais nada para eles aprenderem. Que a teoria da realidade é o máximo que você pode entender do universo. Portanto, não poderia existir absolutamente ninguém que poderia ultrapassar a barreira da luz, e estar aqui hoje investigando, estudando, estar aqui na Terra. Como uma nave, essa Terra é sofisticada. Se esses cientistas, coitadinhos deles, o dia que os ex-canteregues fazerem o que eu estou querendo que eles façam, vai ter um ataque, um ataque cardíaco em 90% dos cientistas que pensam assim. Os cientistas são verdadeiros crentes que acreditam numa verdade utópica que não existe. E a verdade é só deles, só para eles. Você está entendendo? Então, esse fato permeou a ciência durante toda a existência dela com relação aos UFOs. Eu não conheço um cientista dentro de uma universidade que acreditava 100% com a existência dos descuidadores. Ou seja, que realmente tirou a bunda da cadeira e foi fazer uma investigação séria sobre o fenômeno UFO. Ninguém fazia isso. em primeiro lugar, cientistas só trabalham se for pago. Estou falando sério para você. Cientistas só trabalham se for pago. E os caras que tem o rabo preso com universidades, tem o pagamento deles, a primeira coisa que eles não gostam de fazer é sujar o seu nome, manchar o seu nome. E se você, qualquer coisa, qualquer investigação paranormal, qualquer investigação que envolvesse discovalorofologia, era uma mancha no seu currículo científico. Todo cientista morria de medo de falar ou estudar o tema por ser tão controverso e tão impossível que você falasse do assunto, você não era mais considerado um cientista sério. pejorativo. Se eu falar que estou estudando ufologia, nossa, os caras pegam, você é tonto, você chega para lá, você não é mais sério, você não deve levar essas coisas a sério. É assim, universidade era assim. Eu, graças a Deus, eu larguei a universidade muito cedo. Eu digo graças a Deus porque eu jamais seria o que eu sou, teria conquistado o que eu conquistei em termos de contato extraterrestre se eu estivesse trabalhando em uma universidade até hoje. Tá? Porque eu seria barrado pela instituição. Eu vou contar casos para vocês que aconteceu comigo. Eu não tinha absolutamente mais nada a ver com o Unicamp, tinha saído da faculdade, largado tudo, mas às vezes eu ia fazer algumas palestras de ufologia em algumas cidades e o jornal falava que eu era professor da Unicamp. Por quê? Ele escreveu assim, ó, Laércio, professor Laércio da Unicamp. Não, tem que ser formado pela Unicamp. Você está entendendo? Só esse... Cara, um dia os caras me chamaram lá na Unicamp. como que você pode falar essas coisas, né, que não é ciência, não é verdade científica, ufologia, ainda, como é que fala, defamar o nome da nossa universidade. eu olhei para a cara dos caras e falei, primeira coisa, eu não tenho nada a ver com essa bosta de universidade. Eu falei, eu não tenho nada a ver com essa bosta de universidade. Essas coisas aqui saem, não sou eu que mandei, eu os reportes que são uns um bom da mole, uns idiotas, certo, e coloca físico, em vez de colocar formado pela Unicamp, aí eu não estou contando mentira, eu fui formado pela Unicamp mesmo, tenho diploma. Mas chegava uma época que nem isso eu podia falar, porque eu estava difamando o nome da universidade. Só de falar sobre ufologia. Sabendo? É como se fosse o Conselho Regional de Física. Sabe? Então é a mesma coisa. Eu falei assim, olha cara, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu nunca usei esse diploma nem para limpar a bunda. Essa porra. Eu desisti de ser físico há muito tempo nesse esquema de vocês aí. A gente não vai para lugar nenhum nesse esquema. Estou querendo buscar coisas novas, diferentes, a minha vida é outra, não tem nada a ver. Você se importa com o seu diploma de Educação Física, Eliel? Não. A gente tem galeria. lugar universitário, não é? Tem diploma universitário, não é, El? Você não quer a carteirinha do SEF? Do CREF? CREF? Fala para os caras que o pessoal foi falar para você fazer a carteirinha lá que você falou para eles, não. O que eu ganho com isso? Mas você vai ser um reconhecido, mas reconhecido por quê? Quem são vocês para me reconhecer em alguma coisa? Pô, meu diploma basta, por que eu tenho que filhar essa merda que vocês inventaram só para roubar dinheiro dos outros? Não faz bosta nenhuma, não serve para nada, o ano inteiro só pega dinheiro. Ou o sindicato, viu o sindicato fazer alguma coisa útil? Né? Só passeata. Entendeu? Então tem uma série de coisas que é fábula de grana, bicho, caralho, né? Vira profissão ser do sindicato. Não trabalha, né? só fica ali gostando, ganhando dinheiro, recebendo grana, desviando depois. Né? Por isso que todo mundo quer ser presidente do sindicato, presidente e diretor. É a puta lavar de dinheiro, cara, você não tem noção dessas coisas. Então, a mesma coisa eu. Eu fui extremamente reprimido pela ciência, por falar de ufologia. Né? Às vezes, chegava ao ponto, né? Um cara chegou assim, mas como que você, sendo um físico, vai falar de mediunidade, paranormalidade, vezes após a morte? Como é que um físico pode falar sobre mediunidade? Eu falo, peraí, filho, eu fui médium muito antes de ser físico. Você entendeu? Eu sou médium muito mais antes de ser físico. Físico é uma coisa que aconteceu. Eu não vejo a ciência como esses caras da universidade veem ciência. Os caras são todos assim, são todos bitolados. Sabe? Se eu não estiver dentro daquele esquema lá, não é verdade. As coisas não são verdade. Sacou? Então, eu sofri muitas pressões. aí eu vi que não tinha... Mesmo depois de sair do universo lagado, ele ainda me encheu o saco, cara. Você está entendendo? Por causa dessa questão. Então, se eu, aqui no Brasil, imagine fora do Brasil, nos Estados Unidos, a ciência não pode ser imaculada, sabe? Quem falasse de ufologia era totalmente expurgado do meio acadêmico. Essa é a visão dos cientistas. Muito bem. Eu posso mostrar para vocês, vocês podem encontrar um programa na History ou na Discovery, onde aquele Michio Kaku, sabe aquele Michio Kaku japonêsinho lá? E mais um, aquele Grayson lá, Grayson, né? Aquele outro astrofísico lá que fez o cosmos. Nils Grayson, né? De Grasse, de Grasse, um negócio assim, esqueçam. Eu posso mostrar para vocês vídeos antigos da Discovery, do History, as pessoas perguntando sobre discos voadores e vocês vão ver a resposta deles. É a resposta paradigmática idêntica a todos os físicos idiotas que eu já vi na minha vida. falando sobre extraterrestre. E pior, se vocês vissem um dos maiores físicos do mundo falando sobre discos voadores e ufologia é de chorar. Se você vê as declarações sobre ufologia discos voadores dada pelo físico inglês Stephen Hawking, é de chorar, cara. Eu não sei como uma mente tão brilhante daquela pode ser tão burra numa outra direção. eu não sei como uma mente daquela pode ser tão burra vai ser é... Obrigado.